Continuar trabalhando com muita firmeza para mudar uma realidade no Rio de Janeiro que é de muita desigualdade social, de muita precariedade nos serviços públicos. Hoje a gente ainda tem no nosso estado 4 milhões de pessoas que sequer concluíram a educação básica, 3 milhões de pessoas passando fome. É um sofrimento para se conseguir a atenção à saúde e a gente tem tentado lutar para transformar essa realidade. Felizmente tivemos vitórias importantes, ajudamos a transformar a realidade dessas áreas, mas ainda tem muito a ser feito. E também continuar marcando em cima. O Rio de Janeiro mais uma vez se vê marcado por uma série de escândalos envolvendo o governo, envolvendo uma série de figuras da política. Isso não pode ser banalizado, nosso mandato vai continuar também enfrentando essa realidade. Legenda Adriana Zanotto